Foi essa relação com Carlos Alberto de Nóbrega, ele que já abriu portas pra tantos humoristas. Então, foi um presente, né? A gente que tá em casa assistindo e é humorista, fala nossa, um dia que queria tá sentado nesse banco. Você sonhava com isso? E o convite foi feito através de quem? Da dela, da produtora de elenco. Que legal, que ela já tinha te visto. É, tipo, ela precisa... a culpa de novo foi do Zezinho. Ela precisava de uma pequena, pro quadro do... do Marcos Rico. Pra fazer uma fã e precisava decorar o texto. Aí o Zezinho falou, ah, Priscila, decora. O Zezinho sempre na tua vida? Sempre na minha filha. Você deve ter casado com o Zezinho. A outra, me arrumando confusão. Ela é casada, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela é casadíssima. Casadíssima, há 15 anos. Ai, que linda, gente, vai falar desse bof. Aí, a dela me convidou. Aí, falei, tá bom, bora lá. Eu já queria mesmo tá... Era um sonho. Aí, eu fui. E o personagem foi criado pra você? Ficou quanto tempo no ano? Aí, nesse... Nesse vai e vem, eu fiquei na praça. Ia fazer três anos. Três anos na praça? Ia fazer. Nossa. E aí, você saiu. Ela, gente, ela saiu da Praça Nossa há pouco tempo. Né? E agora tá dando entrevista aqui pro nosso canal. E falando pela primeira vez sobre isso. Por que você saiu da praça? Então, seu Carlos, por que que eu saí da praça? Nem eu sei, meu amor. Tipo, te ligaram um dia e falou, acabou o quadro? Não, nem ligaram. Não ligaram? Não. Nem pra dizer pra você que a personagem iria continuar ou não? Exatamente. Como? De repente... Eu que liguei, porque meu filho operou o ano passado. Fez uma cirurgia nas pernas. E eu liguei pra avisar que eu não iria no dia da gravação, porque ele ia estar em cirurgia. Aí me falaram, Pri, acho que você nem vai gravar. Eu falei, tá bom. Aí já fui despreocupada, né? Se eu já não ia gravar, eu fui despreocupada. Na outra semana... Aí na outra semana ninguém ligou. Não chegou o texto. E nem na outra. Nem te ligaram pra dizer que o personagem tinha... Já saído. Tinha saído. Você ficou chateada? Assim, eu fiquei chateada não pelo fato do quadro ter saído, mas pela falta da ligação. De consideração. Exatamente. Pri, ó, a gente vai tirar o quadro porque vai entrar outro. Vamos descansar, Dona Nica, pra dar chance a outras pessoas. E aí você realmente... Porque era um personagem tão querido, né? Exatamente. E ainda todo mundo acha que eu faço a graça. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Todo mundo fala, ó, toda quinta eu tô te assistindo. E eu falo, arrasou. E eu não tô mais. E até hoje? Já faz quanto tempo já que saiu? Vai fazer... Dois, três meses? Que dia? Mais. 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 E todo mundo ainda achando que você está na próxima. E todo mundo achando que eu estou na próxima. Eu falei, nossa, será que eles estão reprisando? Tudo que é bom, olha só, marca a cabeça das pessoas. E ela tá aqui agora no nosso canal falando com exclusividade sobre isso, sobre a saída dela. E é a primeira vez, viu? Que eu falo. E é a primeira vez. E é a primeira vez. Eu falo. E é a primeira vez. E é o primeiro. Obrigado.